Aí pessoal, sempre pinta aquela dúvida, caramba, como é que eu começo? O que eu faço? Primeira coisa, decida fazer a cirurgia guiada. E segundo, busque conhecimento. Depois que você aprende, depois que você pega a manha da cirurgia guiada, eu tenho certeza absoluta que você não vai querer largar isso. Tem que aprender, tem que buscar conhecimento, tem que pensar fora da caixa, tem que sair da zona de conforto. Então a cirurgia guiada me fez sair da zona de conforto. Eu achava que eu fazia implante bem. Eu vi isso de um aluno, que ele achava que ele fazia implante bem. Até um dia que eu fui fazer uma mentoria para ele através da cirurgia guiada. Ele fez um curso e a gente foi fazer a cirurgia no consultório, eu faço isso, tá gente? O aluno que fez curso comigo, eu fui fazer mentoria, fui auxiliar numa cirurgia. E durante a cirurgia, quando ele terminou de instalar o implante, ele mesmo falou, caramba, eu achava que botava bem o implante. E agora, através da cirurgia guiada, eu observei que meus implantes ficam tortos, em comparação à cirurgia guiada. Então é isso, não tem obstáculo nenhum, vai atrás, vamos estudar.